Vou utilizar a tinta renda e o molde da Eliane Tanelli para decorar um pote de Nutella. É um pote de vidro que vai virar um porta-terço. Você pode usar, presentear, vender e também pode colocar outros moldes da Eliane. Decorar aí ainda mais. Olha que lindo que ficou! Deixa aí o seu like, seu comentário. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Eliane Tanelli. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!